Abertura Grande jogo Na tela pra você, escalado time da casa Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária E o Rirona, como começa o jogo? Tá na tela A equipe vem armada num 4-5-1, Caio, foco total na marcação do meio campo? Total, pra garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque Os meias têm que encostar no homem de frente quando o time tiver a bola Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Vilani Chega bem pra roubar Oriol Romeu Stoane Passe Opa, isso é falta! Só tinha ele ali atrás pra defender, quero ver a arbitragem Amarelo Amarelo Confirmado No limite, Caio Ribeiro Podia ter sido vermelho, o Guga era lance de gol Acho que a arbitragem pegou leve Para do goleiro, defesa fácil Luzano Lobotica Bloqueada a finalização Defesa tranquila, segura Zygankov Passe errado, a defesa agradece Dá até pra rolar a bola Zelensky Lobotica Lozano Ele corta pra dentro Bateu Pega parcialmente o goleiro, tem rebote Lozano Pega o goleiro Sensacional Que tempo de reação, Caio Ele pega demais, Villani A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo de reagir Cobrou, manda na área Trava a marcação Lobotica Não passa Bloqueio de novo Opa, pode pintar um contra-ataque aí Quero ver É a Redesu O time está se impondo em casa Dominou a partida nos últimos 15 minutos Eles estão claramente buscando O gol da vitória Tem só que caprichar um pouquinho mais Na finalização Davi Lopes Vem o ataque ganhando o campo Boa bola enfiada Cigankov Ozenhen Lança pelo alto Boa leitura Na hora certa No tempo certo Ele desarma e fica com ela Tá aí O apito final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Apita o árbitro Bola rolando Autoriza a arbitragem Bola rolando Vamos para o segundo tempo Bola de pé em pé Buscando o gol da vitória Stoane Zezica usa todo o envergadouro E pega o goleiro Saiu o escanteio E recuperou no ataque Não está valendo mais nada A volta atrasada Impedimento marcado Se deixar a tartaruga para cuidar Ela foge Se afobou na hora de tocar Se espera mais um pouco A posição seria legal Lobótica Bom passe Vem por cima Ele desce para o ataque Na moral Lozano Intercepta a bola no ataque Erra o passe Erra o passe Que burro Dá zero para ele Carrega no ataque Tem opção Lobótica Sai da ponta Corta para o meio Quero ver Para o gol Pegou Atenção Tem remoto Bem a zaga Arrepio Perigo O relógio marca 25 minutos Da segunda etapa Vão trocando passes O entrosamento Está bom Zelinski Desce o time Carrega No ataque Linda enfiada Tem perigo Não deu certo A jogada A chance era boa Orião Romeu Consegue interceptar o passe Está ligado Não é meu filho Protege com o corpo Quarenta minutos Da segunda etapa E o jogo segue Zero a zero A posse de bola Muda de lado Boa bola por cima Pode ser a última chance De vencer Olha só Mais um ataque Subiu uma placa Vai entrar sangue novo No time Afasta para longe Politano recebe Chegou Limpo No desarme O árbitro Encerra o segundo tempo Placar empatado Apita o árbitro A bola rola Vamos nessa A partir de agora Bora Tchau 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 Tchau